Diretamente do capela vou apresentar, de ponta, ponta, só a periferia Diretamente do capela vou apresentar, de ponta, ponta, só a diretoria Diretamente do capela vou apresentar, de ponta, ponta, só a periferia Não tô sozinho, fala comigo, rapaz, bebê, viva o meu caminho Ele que se liga, é uma família, estamos juntos, sempre batia Não tem acerta não, é periferia, partilharia, ae, rapaz, agora tem que ir de lá Tá preparado, irmão, se liga no sol, presta atenção, na rima só quem terminou Só faz hip-hop, tá frio alto, só o irmão, faz o bom, vai se liga, não Eu não faço a disposição, eu não deixo tanto o pai, não faz o meu A verdade eu não me apago, eu não sou caio, a verdade eu falo Só que eu vou ouvir, mas que eu vou te ouvir, o dia eu tô querido, porque eu não esqueiro Não, 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 não Nunca deixei de coração, puro alimento e chão A minha inspiração vem do sol do diavão Em filosofia é forte, difícil de noite Minha vida é pausário, seu bate é noite O dia é momento, o dia existe E a sua pensamento de morte, o que eu digo Com certeza mesmo, que com seu interesse Promoteu a maior revolução, moral de acismo Correceu o abenço, o medo do campo Desde a vela, dia 20, quilômetro Por exemplo, a criança é o mesmo compromisso A verdade final, o legal paraíso Tipo o rei da V, que venceu o gigante Da vida, as crianças, o norte, o diamante Já procurei a paz e veio a corpidão O que eu procurei, foi ódio, minha pensão Aí me confedi, me procurei vão Minha raiva do mundo, é minha solução Se liga, eu não quero me divertir E tô contando, eles e mim, quando o do 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 É talvez que tu marquei toda a maldade que tá E bota a porta, a liga é terrível E é talvez que nunca, nunca vou apresentar E bota a conta, só os periferia Bota a duma lá Bota a luz, repinacional Uoo Essa luz aqui, cara Sobe salto Graças a Deus Estou maluco do Senhor Balante na onda Vamos bater mais pra guerreiro que é nosso lado Tá ligado, né, mano? Ei, Jorene Vamos, tá pra ver Vamos, tá pra ver Vamos, tá pra ver Eu vou, indo pela praia Que não bateu na boca Agora não, já tomou o seu, os prêmios Seu louco, pra gente ver Meu nome vai te falar Como você é que eu sou O que eu sou, meu filho e tudo o que eu Eu me quero você É a razão do meu viver Me fez, me faz a minha ideia Só de prazer E eu lá quero ficar Somente com você Pra te fazer A mulher mais feliz Quando eu te importo Eu te fico Cada um vagabundo Não acerdeiro Esse é o meu jeito de trabalhar Eu não estou bem louco O meu coração a puxar, esse é o sonho agústico de escorrer pra ti O meu amor é verdade, meu Deus é verdade, meu Deus é verdade Eu não te preferi dizer que você tá de quatro Que dá mais um poder, que dá mais um poder Eu não te perigo, eu não te perigo, eu não sonho a ter Eu te vi, eu te não juro, eu vou dar pra você Porque na praia, só desculpa, só no seu luar Nosso homem é o único, eu não te vi a suar É o sonho do mal e isso continua a acontecer Eu precisava de um homem que Deus manda você Beleza, raio, magnífico que ele criou E suas obras é mais velho, você é bom Não sabe quem é esse, eu sou um bonito Um homem que te clara, polícia, representará o seu nome Juntos filhos que eu gostei, eu entendi o quê? E uma família feliz, sou de bom pra você O nosso filho, o povo, se tudo é realidade Eu já não sei o que vem, sou homem de verdade Felicidade entre sempre, eu acho que chorei Mas eu sou do seu lado, foi isso que eu quero saber Você topa se casa comigo, eu vou deixar mais paradas e também amigo Você te cai, eu tenho tudo pra você Eu sou apaixonado, é fácil de me perceber Esse é o sonho do mal e isso continua a partir O meu amor é verdadeiro e você é mais gente Quero te ver feliz e sempre chega de paixão Chega uma fecha, não me entrega o seu coração Esse é o sonho do mal e isso continua a partir O meu amor é verdadeiro e você é presente Quero te ver feliz e sempre chega de paixão Chega uma fecha, não me entrega o seu coração Faz barulho e você é memorial Isso aqui é mais uma luta pra nós ver, irmão Sobe toda organização da paródia Que eu consigo te assistir O meu amor é verdadeiro e você é harder Se você me convide, eu tenho mel, eu tenho mel Eu tenho palco, eu tenho passeio O nosso sonho vai acontecer Agora eu te perguntei o que você Olha só, sabe minha vida e você que tá na minha vida Eu tava na sua estrada Sem sabido, sem saber Por onde eu vou me esconder Eu agradeço a Deus por ter guardado você Eu me fôs ser feliz E hoje em dia eu dou Porque minha vida era o início Você me refitou Me descansou o notinho da verdade Agora hoje eu ensino no seu valetio Saí do inferno E ontem mais pra trás Me ajude amor Eu preciso respirar e mostrar Uma solução Só se vai recuperar De novo no teu coração Desse jeito Fala já pro poder E agora eu vou ter que ser Estilo de som E aí moleque Essa é pra dançar hein Vamos lá galera Vamos agitar Vamos agitar essa festa pra nós Rap nacional Original Considerado feliz Sou de marginal É tudo aí Que me escorra pra ver Fica no chão Dica de mim Que me levarei de pó Se eu te diga em meu tronco O que é rap no chão Como no fundo da consideração De imaginação fazer o que? Rap nacional Música de direito Sou para ladrão É assim que nos ouviu A maioria da população Mas, mas Vamos ao que você me sente Compartir as pesadas E metade Confiei em dentro De um objetivo único Lutar por nosso espaço E catar pro nosso público Vou cantar o rap E defender o movimento Sou indecidivo Defensor do movimento Fica no chão E o que você me sente Eu não esqueço Pra mim, por seu afirme E ganho Mas, o frio não é Ele não vai Já pra lá E vem pra cá dançar Só toquei Catorce e não Vou tendo que Eu só se sentar Vai F.S. É um estilo de som O trem é uma dança Eu gostei de mostrar o que é que está Quando eu sou bem é uma rapaziada Querendo mostrar seu movimento O seu talento, me comprou uma dança Sem um pastor de seu tormento E determinação, eu tenho um fundo nisso Mas o que falta é união Me desculpa, mas é a pura verdade Eu sou sempre sincero Não gosto mais de concorciidade Nesses anos de união da regueira O movimento negro Só assim sairemos do jeito Só assim sairemos do jeito É um estilo de som O que é um modo, é sair um modo de expressão O que é um modo, é sair um modo de expressão O que é um modo, é sair um modo de expressão O que é um modo, é sair um modo de expressão Vamos ver uma cultura negra Que foram sofridos Que esses anos a gente estava preso, tá ligado, meu? Vamos se libertar agora, também O que é um movimento da inteligência e da sabonoria Ninguém é perfeito Todo mundo é rato Nós não podemos desistir E bater na mesma técnica A gente vai ameritar mais o nosso estilo E libera o seu pensamento Seu tanto em gostura É uma paciente Assim não nos seguimos De legal e legal, queira ou não E são nos seguidos Depois de ver, fiz uma nova era Me surgimos com mais força E determinação, como já disse o rap, é O que é um estilo de som O que é um modo, é sair um modo de expressão É ocertinho É um estilo de som Aí pra finalizar as 8c, aliado A música que fez Rafa P e MC Lipo Tocamos na 105 Junto com a Tia da Senhora No ciclete de Yerreio Balada louca Fica com nós Vindo da balada, do Campo Lito Eu tô na área, firmeza, palírio Poderir força, mano, tudo primário Direto ao femmes, soco de score Doi que nos pôr, vei que nos pôr, vei que nos pôr Viva la balada, do Porta pra casa, no chão Deve isso a dar, se promete, pode afirmar Em pregoso com o rei, me fiz a dor da vista Quê tá na fé, na pátria Eu tô pros faves, eu tô pros faves, eu tô pros contigo Cada dia pra casar, é quase a minha, nada Eu vou voltar por vento com a muestra, com a pesada Rio de Janeiro jogando pela favela É pra tu tão feitado, então, faltão Lembrando a minha mente, eu fico apreciado E aí, meu? Tá com bastante uma praxe Resultando o Clube, perto de mim O vídeo estava com o botão no pão E aí, eu esqueci de sair do passado E uma volta de fora, de guardas, pra errar Eles tiveram, meu, D-T-E E tremendo o mal, fica no céu, tô com o co-lo Aí ele liga só no pai, tudo do menor Tem que jogar no jogo, sem gol, sem gol Faz a vida e já quieto, vou mudar o pensamento O desistir do acuado, tem que mal do sentimento Mas não vou que vou, na cura E pago esse valor da ira, não sou da vaga, não atrapa Bala da louca, tudo tá forte o fono Eu sei que eu moro, você foi o nosso vento Bala da louca, tudo tá forte o fono Porca de um novo na área, se encanto Bala da louca, tudo tá forte o fono Porca de um novo, sem gol, tá forte o fono Bala da louca, tudo tá forte o fono Só faz o fono, não atrapalhar, se encanto O perfeito que cabe, a discofia só aumenta A docia é cidista, macabra, é feio do fã O maluquinho vem na minha direção É robojato, doce na mão, não tem intuição É sobra, não paga, é perigosa Vou descivar, eu vou saindo da renta É melhor ser vim, que se enredeviar O macerrô não vacilou, papai Mas quem sabe esse pintado, sei lá Cê sabe, mas a docia é mais fureira, não se entenda Palsá, doce na mão, doce na mão, doce na mão É disposição, ligeiro, tá fundo a brisa, que eu não vou De nós, eu tô ganhando, a barca me chegando Eu tô ganhando, esse caminho nivo de caralho Tá handle no certo Fear, que eu tô ganhando 한� 275 da Bofa, que eu não fui Por Ciro vira o poster! A docia é cidista, que tinha pra vaga Ai��ellsko e do caralho vai, sem vagar Volta o ponte com baca, fila, me vai fazer Pela ordem, não se deixem apagar Tem destruídos, a puta só tem que estudar Mas é grande, mas realmente força Mas a como os dias de amanhã É a dificuldade, a dificuldade Justiça popular, notiça agatha Mas com certeza, não chegando na minha verdade Mas é toda, um belo malandro foi grata Sê pra lá, a matrícula, só se enganou E o que é, a puxou sem foi, vai proxado A carinha do Jesus Ele envia o ligado Senhor, meu Deus A pedida Ele me levou por sempre A fúria fazeu Iberia de rachanária Meu dedo, eu sou o assunto Por você Meu coração, meu irmão, meu filho A fúria Vem, 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 vem 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 Vem Eu Vem Volta Cura No ю Contigo, bora aí, a bola da vez Então fica piando, então segura a volta Aqui não sei quem é, aguenta ele Conta sete, treino, alebada, mistério Na caixa de GV, caro, tala, meia, trama, parada Chegando a imprubente, só não é um competente Vigila o rolo e vindo pra ser um corrente Falou que sai da reta, eu fico só no gacho Disposto, a cabeça não aumenta, dupriado, predador Saciado, rebelde, lixo, empolgado Vigila, não consigo ter uma subirraça É o passado, é o verdadeiro, é o meu Querido Deus, da paz, Deus abençoe E cada um de meus filhos E cada um de meus filhos E cada um de meus filhos Todo mundo faz, paz, paz Valeu, João Papá, paz, 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 paz Muita paz, um coração feliz até a todos Saúde pra sua linda